Música Superior Tribunal de Justiça determina a progressão de regime de presa com base no princípio da fraternidade. A mulher tem um filho de 4 anos. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, concedeu a Bias Corpus para assegurar a uma presa o direito de progredir para o regime semiaberto. A ré foi condenada a 10 anos de prisão em regime inicial fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O ministro tomou a decisão com base no artigo 112 da Lei de Execução Penal, no qual grávidas, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência têm direito à progressão de regime após cumprir um oitavo da pena. Além disso, o ministro também levou em consideração o princípio da fraternidade. O princípio da fraternidade é uma exigência constitucional prevista no artigo 3º do preâmbulo da Constituição Federal. Ele anuncia os valores da liberdade, da igualdade, da segurança pública, dentre outros valores. Ele visa proteger a criança. Ele visa proteger a integridade física e mental, emocional, dessa criança. Só que, para isso, a apenada tem que ter cumprido um oitavo da pena. Ela tem que ser ré primária. Ela tem que ter bons antecedentes. Ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra próprio filho ou contra terceiro. E ela não pode integrar organização criminosa. A Justiça de Santa Catarina negou o pedido de progressão de regime porque a presa não teria comprovado ser indispensável aos cuidados da criança. Contudo, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concluiu que são presumíveis as necessidades de cuidados maternais a um filho menor de 12 anos, ainda que este não esteja sob a guarda direta da mãe. O magistrado ressaltou que a proteção integral dos filhos decorre do princípio da fraternidade, previsto na Constituição Federal.